Fala galerinha, vamos de questão aqui, estamos com uma questão, rapaz, eu não era nem nascido nessa época, mas a gente vai falar sobre ela, tá? Vamos com uma questão aqui do Enem 2009, meu Deus do céu, faz tempo isso, hein galera, você tá louco nessa época, mentira, eu era nascido, mas eu tinha 19 anos, tá? E aí, a gente olha aqui um nome extremamente importante pra nossa história da arte e que pode aparecer a qualquer momento no teu Enem, então fica ligado, Godoy, eu não sei nada sobre esse cara, pois bem, pega lá gente, uma leiturazinha de 20 minutinhos, de meia hora lá, pra você tá conectado a esse grande nome da arte brasileira, o nosso querido Cândido Portinari, Cândido que a gente encontra com acento, sem acento, mas como a questão aqui tá trazendo acento, eu vou colocar, tá? O Cândido Portinari é um enorme representante da arte moderna aqui no nosso país. Quando você falar de Cândido Portinari, você vai lembrar que ele provavelmente tem aí uma associação com movimentos como o expressionismo, certo? Acho que é muito marcante. Ele tem ali fortes características também do movimento cubista, tem momentos do trabalho dele que é cubismo puro e eu acredito que esse é um elemento muito marcante também no trabalho do nosso querido Cândido Portinari. Ele tem aqui uma referência do muralismo lá do México, muralismo, Godoy, o que que é isso? Trabalhos como um nome que você já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, nas notícias de fofoca, quando se fala lá da nossa Frida Kahlo, né? O marido dela, o grande amor da vida dela, o Diego Rivera. Pois, esse Diego Rivera é um dos grandes nomes do muralismo mexicano. Obras que traziam temáticas sociais, obras que tinham a ideia de aproximação com o povo. Na verdade, esses caras, eles acreditavam que a arte, ela tinha uma distância muito grande entre as obras e as pessoas, as obras e a população de maneira geral. Elas não tinham acesso aos museus, às galerias. Então, eles levaram essas obras para as ruas. Eles faziam painéis enormes em prédios públicos e que traziam ali reflexões sobre a sociedade, as dificuldades que o povo mexicano estava enfrentando. Então, são enormes painéis que ocupam grandes espaços, principalmente em lugares onde há uma frequência muito grande da população ali. Então, isso aqui acabou virando uma referência importante para trabalho de portinário. Quando você olha, por exemplo, ali, aquele painel ali da Igreja da Pampulha, aquela igrejinha simpática que tem ali em BH, você vai ver que ele faz um painel ali em homenagem a São Francisco, né? É a Igreja de São Francisco ali, São Francisco aparece ali num painel dentro daquela obra que mistura, né? Um trabalho que é uma mistura de portinário com Oscar Niemeyer, né? Igreja projetada pelo Niemeyer e aquele painel feito pelo nosso querido portinário. Dois grandes nomes da nossa arte, da nossa história aí. E aí o portinário, ele vai estar bebendo da fonte desses elementos aqui que eu já citei e que viram referência para a obra dele. Você lembrar do Portinário, você não pode esquecer, tem uma obra que é sensacional dele, que vale muito a pena citar aqui, que são os Retirantes, né? Os Retirantes é... A gente tem visto as questões de arte, não só na prova de literatura, mas a gente tem visto... De linguagem, desculpa. Mas a gente tem visto também muito essa conexão com outras disciplinas, principalmente das ciências humanas. Então, os Retirantes poderiam aparecer ali como uma reflexão ali na prova de geografia, de história. Então, acho que é muito legal a gente pensar. O Portinário, além dessa temática tão sofrida, tão dolorida que é a dos Retirantes, ele também trabalhou muito com a temática das crianças, né? Então, crianças brincando, crianças em seus afazeres. E aí, isso traz à tona a sua infância, né? Que ele vivia... O pai dele tinha uma mercearia e ele ficava olhando as crianças brincando nas ruas, né? Da mercearia, da mercearia, da vendinha que ele tinha. E ali, ele vai depois trazer isso como referência em muitas das suas obras. As obras que aparecem aqui são todas de Portinário e todas elas trazem a tona esse elemento das crianças brincando. Meninos no balanço, meninos com estilingue. Quem não sabe o que é estilingue, é claro que hoje é uma coisa totalmente... Politicamente incorreto, né? Mas eu, quando era garoto, eu lembro que eu não usava, não gostava, falando sério. Mas muitos colegas meus usavam estilingue, a baleadeira, né? Pra poder acertar ali, lagartixa, passarinho, enfim. Hoje a gente sabe que é uma grande bobagem isso, mas era uma brincadeira de criança, né? Meninos brincando, soltando pipa, empinando pipa. As crianças aqui brincando, fazendo estrelinha, plantando bananeira. Meninos pulando carniça. Gente, você que não teve infância, do jeito que eu tive aí. Os meninos pulando carniça aqui, na verdade, é aquela coisa de uma pessoa baixa e a outra pessoa pula pelas costas dessa pessoa. E tinham várias versões, tomate amassado. Enfim, tinha um monte de versões ali que você fazia dentro desse contexto. Então, essas são brincadeiras infantis, brincadeiras dessa coisa que é uma marca do trabalho do Portinari. Observando a estética, cubismo, expressionismo, são muito marcantes aqui nessas cenas, tá? Na série de pinturas apresentadas, Portinari apresenta uma maneira própria de ver a arte. Beleza. A medida que usa traços, luzes, formas, texturas, com impressões e seu estado de espírito no momento da criação. Cara, você que não sabe absolutamente nada sobre Portinari, é uma letra que pode te dar margem para alguma coisa, né, cara? Então, de repente, você fica aí meio perdido aqui. Não podemos esquecer que a questão traz aqui ainda uma informação preciosa. que ele nasceu em uma fazenda, vamos colocar aqui rapidinho, em uma fazenda de café em Brodowski, no interior de São Paulo. Então, aqui a gente está falando da vida de um camarada que vivia, né, assim, do interior, do estado e tal. Então, isso também traz algumas reflexões importantes. Ele tem aqui uma maneira de ver a arte própria e tal, mas eu acho que não é bem isso que a gente vai ter aqui como referência ainda para a questão. Apresenta figuras humanas em estilo tradicionalmente acadêmico. Não vou nem continuar, porque a arte moderna é versus a arte acadêmica. Então, de acadêmico, certo? Não tem absolutamente nada a ver essa produção do nosso querido Portinari. Afinal de contas, ele é um dos grandes nomes da arte moderna brasileira. Valoriza o folclore brasileiro, com a representação de tradicionais brincadeiras infantis, fenômeno da cultura popular. Opa, eu tenho aqui alguns elementos. Brincadeiras infantis, jogos infantis, cultura popular. Está bacana isso aqui, mas vamos dar uma olhada. Revela seu apego à cultura rural, mediante imagens impressionistas de tipos regionais absolutas. Se fosse a obra os retirantes, talvez sim, mas não impressionista também, porque os retirantes estão mais na pegada do expressionismo, certo? Então, eu não tenho nada a ver. Eu não tenho absolutamente nada a ver isso aqui. Representa as cenas da sua cidadezinha do interior e de sua infância de menino pobre, mas livre, que pertence a um passado que se perdeu. Gente, a gente tem problemas muito sérios aqui. A gente tem a questão C, a questão D. É, elas são muito interessantes. Godoy falou, ele nasceu aqui no interior do estado de São Paulo, ele representa a sua infância, a vida dele, as crianças brincando. Mas eu acho que pertence a um passado que se perdeu. Talvez seja muito drástico isso, porque a gente ainda tem crianças nos dias atuais brincando com pipas, brincando num balanço, pulando carniça. O estilingue talvez a gente risque aqui, porque é algo que já não faz mais interessante, mas o resto eu acho que não é bem assim. O problema da letra C é que a gente fica muito nessa viagem aqui. Mas espera aí, folclore brasileiro são as danças, são os folguedos, são essas coisas aí. Mas coisas relacionadas também às brincadeiras infantis e tal, remetem à cultura de um povo, à cultura popular. A gente, quando é pequenininho, a gente aprende alguns processos que, de repente, são lá dos seus avós, dos seus bisavós, entendeu? Então eu acho que isso é muito interessante, que vão passar tempos e tempos. A gente ainda vai encontrar meninos empinando pipa, por mais que hoje a gente crie versões digitais desses processos. A gente tem visto aí alguns processos digitais, um tanto quanto inusitados, mas isso aqui é algo que permanece dentro desse valor. Então eu acho que a letra C, ela acaba abraçando melhor todos os elementos que aparecem aqui. E não podemos destacar, ainda podemos destacar aqui, que ele fala ainda também na questão da cultura brasileira. Então eu acho que a letra C, ela abraça melhor todos os elementos que estão aqui nessa informação sobre esse grande nome da arte brasileira, o nosso querido Cândido Portinari. Encerrando por aqui, mãozinhas do Arte com Godói, um forte abraço para vocês. Tudo de bom. E vamos brincar, viu? Vamos brincar como crianças. Tchau, tchau, tchau.